Música Treze novos procuradores de Estado foram aprovados no 14º concurso público da PGE do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, em solenidade no Palácio Piratini, aconteceu a posse dos novos procuradores. O governador José Ivo Sartori destacou o papel da Procuradoria-Geral do Estado no processo de modernização. O governador José Ivo Sartori representa também mais um passo para a qualificação do serviço público de carreira e que tem uma atuação muito importante, tanto na advocacia de defesa dos interesses do Estado, mas também muito importante na advocacia preventiva, que deveria ocupar o primeiro lugar de todas as nossas preocupações. Mas também o de consultoria jurídica e de representação jurídica do nosso Estado. O Rio Grande vive um momento de travessia, um momento que precisamos decidir entre ficar presos ao passado ou construir um novo futuro. Com a posse, a PGE passa a contar com um quadro de 340 procuradores, atuando em cerca de 900 mil processos judiciais. É a renovação para a instituição e a força de trabalho que se soma àquilo que já vem sendo feito com muita dedicação, com muito esforço de incrementar a cobrança judicial da dívida ativa. Nós temos um projeto importante aí, um projeto estratégico firmado com o governo do Estado, no acordo de resultados, que se chama Recupera Mais RS, que busca trazer um novo foco na cobrança judicial da dívida ativa e que também vai contribuir muito para a recuperação das finanças.